Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas pra mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho pra você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Aí diminuiu um pouquinho a passada. Se recompõe o Zeca, o cruzamento é feito! Tem 3 jogadores na área, o time do Fortaleza. Bola pra trás, Juninho! Ele pega bem na bola, mas... Desautorizada a cobrança. São 5 jogadores do Fortaleza lá dentro, vem bola pelo alto! A tentativa do Rogério Carvalho pegou de raspão e mandou pra fora. No Castelão, quando esses atacantes têm a bola. O Wellington Paulista saiu aqui pro lado do campo pra tentar o pé. Pra ele a bola, chegou a linha de fundo, tocou pra trás, a chance, o chute em cima! Em cima do Riccioli! A batida pro gol defendeu Danilo Fernandes! Lateral cobrado lá pra dentro da área, o Wellington de cabeça! O Arrento passou pelo Trelles, tava lá esperando uma falha, o Bruno e a finalização. Batidos pelo Romarinho. Ele toca pra Wellington Paulista, que entra na área. Wellington pra cima do Emerson, são! O Sarrafiore, a chance é boa, Trelles na cara do gol, saiu Felipe Alves! Foi marcado o impedimento! Não lá pra cima, fica com ela o Fortaleza, o Wellington, ajeitou o Edinho, dá! Agora sim, autoriza o árbitro, bola em jogo! Zeca, pé direito, vem bola pelo alto, a chance, Emerson tocou de cabeça, Trelles manda pra fora! A defesa do Fortaleza ficou pedindo. São seis jogadores do Fortaleza na área, Danilo Fernandes faz o corte, aí o Bonilha pegou! Guilherme Paredes levou vantagem no lance ainda, o Guilherme Paredes bateu, defendeu Felipe Wellington Silva! Guilherme Paredes ganhou o gol do Internacional, é gol, Colorado! Com Tinga, Tinga cruza, a cabeçada, Danilo Fernandes! O Wellington Paulista cabeceou a meia-altura, não teve espaço pra finalização, deixou pro Romarinho! Guilherme Paredes mandou pra fora! Tinga, puxou pro pé esquerdo, tentou o cruzamento, o mergulho foi do... Richelli, a batida de pé! Ei, você aí! Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também! Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo, você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.